Oi gente, essa partezinha aqui eu vou ter que filmar pra vocês aqui pela tela do computador porque eu não... eu tô com o arquivo aqui, mas daí eu clico pra baixar, ó, fazer o download e ele não baixa. Aqui ele até diz que tá fazendo o download, mas ele não baixa. Então, pra vocês não perder, que é um vídeo de sete minutos, vou colocar aqui e vocês vão acompanhar. Agora não vai dar pra pôr mais a chave ali, né? Vem Paulo. Não vai dar pra pôr mais a chave ali, né? Vem Paulo. 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 Ai, tá mudando já o aspecto. Primeiro eles estão concretando as caixas e pra depois colocar no meio ali, né? Vamos lá. 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 Uma camada bem grossa de concreto, ó. Vão começar a reguar já, ó. Agora sim que tem que ser a fauneira, senão não dá certo. Agora sim que tem que ser a fauneira, ó. Agora sim que tem que ser a fauneira. E pra cá também eu acho que eles vão colocar depois, ó. Não sei se hoje, mas depois vai também. E aqui eles vão colocar a treliça, colocar agora de tarde. E aí. 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 Mas é uma baita camada, né? É uma baita camada, né? Falou que é 7 centímetros. Parece que estão mais. Quanto que tu gastou aqui do concreto? Deu 2,7 centímetros e pouco essa parte aqui do concreto. Nem sabia que aquele caminhão lá tinha água. Mas tem, o cara tá levando o carrinho lá. Tem, o cara tá levando o carrinho lá. Tá levando o carrinho lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?